O Museu da Manhã é um museu de ciência, na verdade, é um museu de ciência aplicada. A proposta do museu é usar os recursos das ciências contemporâneas para oferecer para os nossos visitantes uma jornada de exploração de cenários de amanhã possíveis. Então, todo museu tem uma coleção, nossa coleção são possibilidades. Nós construímos esses cenários a partir da melhor ciência disponível a cada momento, estabelecendo estimativas, projeções, tendências pelas quais nossos visitantes possam refletir sobre as ações que, empreendidas hoje, vão favorecer este ou aquele futuro possível. Ciência diz respeito à causa e efeito, é sobre causas e efeitos que nós desejamos que os nossos visitantes reflitam. Agora, para oferecer uma experiência como essa, nossos consultores identificaram é que nós precisamos envolver esse tipo de experiência, esse tipo de reflexão sobre as possibilidades, sobre as consequências das ações que nós empreendemos hoje, essas experiências precisam ser envoltas em valores. Os valores do Museu da Manhã, nossas diretrizes éticas, nossos pilares éticos são sustentabilidade, como queremos viver com o mundo, convivência, como queremos viver uns com os outros. Todas as atividades do Museu, isso é da medula do Museu, afirmam os valores da tradição humanista, a tradição de Pássia de Alexandria e Epicuro de Samos, de Bento de Spinoza e de Giordano Bruno, de Hannah Arendt e Bertrand Russell, de Oscar Niemeyer e Nelson Mandela. Então, afirmamos o conhecimento como princípio, como base para a construção da experiência que nós desejamos oferecer para os visitantes. Liberdade é nossa diretriz, indesviável. Respeito e gentileza como modos de ação. A alegria como objetivo. Esses são os valores do Museu e deles não vamos nos afastar. Em função disso, é muito claro para nós que a liberdade de pesquisa científica é o esteio a partir do qual o futuro que nós desejarmos virá a ser construído. Portanto, nenhum obstáculo pode ser colocado à pesquisa científica. Então, nesse momento, eu gostaria de endossar o manifesto da Academia Brasileira de Ciências, da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, assinado por milhares de cientistas, e desagravo ao professor Elizaldo Carlin. Professor, é uma honra para nós recebê-lo aqui. Viva a ciência, viva a liberdade, viva a democracia, viva o Brasil. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos